Mano, vocês não vão acreditar no que aconteceu aqui. Eu fui banido do Roblox por um dia. Mano, eu tô muito triste, eu cheguei no PC aqui pra gravar o vídeo e tal, e eu tô banido, velho. Não consigo fazer nada na minha conta, não consigo entrar no meu perfil que coloca essa coisa aqui, não consigo comprar nem Robux. E o motivo de tudo, na minha opinião, é o mais triste, cara. O motivo do banimento foi por causa do sorteio, cara. Eu li aqui, mano, todas as diretrizes do Roblox, ou boa parte delas, na verdade. E eu li que é proibido sortear Robux no Roblox. Então, mano, como eu não posso sortear Robux pra vocês, O que eu decidi fazer é sortear 10 mil Robux em prêmios no Roblox. Eu peguei tudo que vocês provavelmente gastariam esses 10 mil Robux e coloquei em forma de premiação pra quem ganhar. Então eu separei os melhores itens de todos os jogos que eu mais gravo aqui no canal e que vocês mais gostam como premiação. Valor total de 10 mil Robux. A gente tem itens como o VIP do All-Star Tori Defense, que faz você ganhar mais gemas. A Fruit Bag do GPO, que nem eu tenho. E o Private Server, que é muito importante pra você pegar mais frutas. No King Legacy, que eu não gravei ainda, mas muitos amigos meus jogam e recomendaram colocar a Night Blade, Que é uma arma muito boa no jogo. No Ultimate Tori Defense, que é um jogo que eu gosto bastante, o Super V. O Shin No Life, a Bloodline Bag, ou a Genkai Bag, pra você guardar mais as suas Genkais. Se você quiser a RPG, você pode escolher a sua Katana, de até 500 Robux. Se você quiser a do Rengoku, da sua respiração, o que você quiser. E o carro-chefe aqui, né? O Blox Fruits. Sim, a gente tem aqui a Dragon Fruit. E todos os buffs aqui, né? Duas vezes de dinheiro, duas vezes de maestria, barcos mais rápidos. E a Dark Blade. Muita coisa, né, mano? Meu Deus do céu. E o melhor de tudo, é que isso pode ser alterado. Caso vocês tenham alguma recomendação de item, de algum jogo que vocês queiram, É só deixar aí nos comentários, que a gente atende a esses pedidos. E a gente pode adicionar a premiação também. Como eu disse, o que eu quero é retribuir pra vocês o sucesso que foi a lojinha. Vou me sentir mal se eu não fizer isso. Então, eu espero que dê certo. E que todo mundo saia feliz dessa história. Então, aproveita, mano, pra ir garantir já a roupinha que tá disponível. Que você precisa dessas quatro roupinhas no seu inventário pra você ter a chance de ganhar esses prêmios. As roupinhas vão ser lançadas semanalmente. Já tem uma disponível. Essa roupa muito linda aqui. Meu Deus, eu tô apaixonado por essa roupa. Aproveitem lá, mano. Mas não vai ser um banzinho, mano, que vai me impedir de gravar vídeo. Eu tenho amigos incríveis aqui, que me emprestam a quantia deles. E hoje a gente vai usar a conta dele. Nicolas981010. Sim, mano, a conta do Nico aqui. E olha só, mano, ele tem o Drip. Cara, nossa senhora, eu olho essa roupinha. Eu nem queria que ela fosse limitada. Eu queria que ela ficasse eterna, de tão linda que ela é, mano. Não, essa aí, meu Deus do céu, ficou muito lindo. Bom, mano, mas por mais que tivemos essas notícias aí ruins, vamos deixar isso de lado. Vamos sorrir agora. Hoje a gente vai jogar algo aqui que é surreal, amigos. A gente tem aqui um minigame de Sonic, amigos. Que vocês não estão entendendo a qualidade disso daqui. A gente tem aqui em mãos um projeto. Sonic World Adventure Project. Isso daqui é basicamente um jogo que vocês gostam muito. Sonic Unleashed no Roblox. Você tá duvidando? Só bora lá então. Mano, olha isso daqui, velho. Isso daqui é Roblox. Eu juro por tudo. Não tô num emulador. Não é mod de Sonic Generations. Eu tô falando sério. Isso aqui é Roblox. Mano, olha isso, cara. Olha a qualidade do modelo do Sonic, cara. Como que isso é Roblox, mano? Eu tô perplexo, velho. Olha isso, a qualidade do bagulho. E, mano, isso aqui é só o começo. Mano, na moral, olha isso. Tem todas as animaçõezinhas do Sonic aqui. Tudo que você imagina e tudo extremamente bem feito. Mano, olha esse mapa. Olha a qualidade disso. Mano, e essa musiquinha. Pelo amor de Deus, que delícia. Nossa, velho. Que bagulho lindo. Tá tudo muito lindo, cara. Cara, cara, cara. Tá parecendo muita versão de Xbox do jogo. E, ó. A gente tem até o bagulhinho pra ir pro lado, pro outro. Mano. E a gente tem, obviamente, o Boost, né, mano? Cara, isso aqui não é Roblox. Isso aqui não é Roblox. Não parece nem 1% Roblox. A gente tem que chegar ali, mano. Vamos ver se a gente consegue. A gente tem algumas formas de fazer isso, mas eu acho que aqui não dá. Na real, eu acho que dá pra fazer isso aqui, ó. Ah! Go! Nossa, eu adoro o Sonic Generations. Olha a escadinha. Ai, esse mapa é muito lindo. Mano, sério. Eu amo essa fase de Sonic Generations. Assim, não tem condições. Não existe alguém que não goste. Tem que ter muito mau gosto. Olha isso. Bora por aqui, mano. Olha isso, cara. A qualidade disso. Pelo amor de Deus. Eu tô em choque. Ai! Mano, eu não morri. Se liga. Nossa Senhora. Vai tirando. Pelo amor de Deus. E agora é só a gente ir ali. Haha. Olha, tem até a telinha. Mano, mas eu queria falar aqui pra vocês que é óbvio que isso aqui é um bait, né, mano? A gente tá aqui no emulador de Xbox. Mentira, mano. É literalmente Roblox. E, mano, bom, agora a gente tem outro bagulho aqui também. É meio que uma outra fase aqui desse minigame, mano. Olha isso. Tem até mais players aqui. Eles aparecem. O Sonic T-Pose é o meu favorito de todos. Na verdade, isso me dá um pouco de medo. E a gente tem essa fase aqui onde a gente pode usar tudo que o Sonic Unleashed nos permite, mano. Olha que da hora. Andar na água no bagulho, velho. A gente tem todos os bagulhinhos mesmo, mano. A gente tem isso daqui que a gente pode fazer isso. A gente pode vir aqui pro chão. E a gente tem uma fasezinha aqui pra gente passar, mano. Se liga. Mano, isso aqui é muito louco, sério. Eu já fiquei meio bom nisso. Eu dei uma testadinha antes. Mas, nossa, olha a qualidade disso. Ó, mano. Daí a gente tem que fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. E... Go! Nossa Senhora! Mano, olha isso. Tem todas as mecânicas. Até isso daqui, ó. Do Sonic Caindinho. Mano, que da hora, velho. Ó. Uh! Mano, eu já tô pro player nesse bagulho aqui. E, mano, tá muito bonito. Sem meme nenhum, mano. Olha isso. Uh! A gente vem aqui. Tem, tem, tem! Uh! Mano. Tum! Achei! Mano, que da hora, que da hora. E olha que eu sou ruim no bagulho, mano. Cara, essa parte é muito difícil. Tem umas foiceszinha passando ali. A gente tem que ir no timing certinho. Mas eu sou perfeito de errar esse timing. Vamos lá. Tem e tem! Nice, nice, nice. Agora a gente pode vir aqui. Tem, 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 tem! Ok. A gente pode vir aqui. Uh! E aqui. Uh! E aqui é a parte final da fase. Bom, eu já sei onde tem que ir, né, mano? Onde vocês acham que tem que ir? Aqui por cima, aqui por baixo ou aqui na direita? Comenta aí, mano. Vamos ver quem vai acertar. Analise a situação aí. Obviamente é pelo lado mais difícil, né, mano? Por baixo aqui, mano. Na real não é tão difícil assim. Você pode ficar na molinha aqui. E pei, 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 pei! É! Mano, olha isso, essa telinha. Cara... Será que consigo pegar um S, mano, no bagulho? Ó, mano, o Nico, ele me mostrou aqui, ó. Que tem um atalhozinho aqui, mano. A gente pode vir aqui. Tei, tei, tei. Já tô aqui em cima, tá ligado? Vai tirando. A gente tem que ir rapidão, mano. Tem que ir rapidão. Speed run no bagulho. Desce, 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 desce. Tei. Aí já vem aqui, tei. Ai! A gente tem que vir aqui, tei. Ah! Mano, é difícil e rápido. Bora lá, bora lá, bora lá. Ah, nossa senhora, não fosse tão rápido assim. Calma aí. Bora, bora, bora. Uh! Dei, vem aqui, deitei. Ah! Não! Go! Mano, ô, pior que eu tô ficando bom no bagulho. Se liga, se liga, se liga. Vamos ver. Eu vou claramente ter uma Ramboa aqui, né? Agora que eu tô comentando. Se liga, se liga, se liga. Se liga, se liga. Uh! Meu Deus do céu. Deixa eu vir aqui, ó. Uh! Deixa eu vir aqui. Tum, 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 tum. Tum. Aí. Tum, tum. Ai, meu Deus. Ok. Go! Bora, bora, bora. Deixa eu vir pra cá. Tê, deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Ah! Bora, 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 bora. Ai, meu Deus. Foi, foi, foi. Aí, mano, eu vou tentar a sorte. Obviamente não deu certo. Mano, pior que a gente tem outro caminho aqui, velho. Mano, pior que a gente tem outro caminho. Além de poder vir pra cá, ó. A gente pode vir pra cá também, ó. Se liga. Uh! Ah, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que que temos aqui. O que nos espera. Ok, vamos ver. Tei, tei. Meu Deus, meu Deus. Onde eu tô? Tá, eu tenho que vir pra cá agora. Tei, tei. Ó, eu pego até um shield aqui. Posso vir aqui pra cima agora. Mano, é completamente outro caminho, velho. Ai, eu já tô aqui. Ô, louco. Eu já tô no final. Mano, se pá, eu vou conseguir. Se pá, eu vou conseguir. Se pá, eu vou conseguir. Vamos ver. Será que eu consigo rank S? Será que eu consigo rank S? Tem que ir rápido. Ah! Eu achei que não ia dar. Meu Deus. Mano, vamos ver. Não deve ter sido. Será? 40 segundos. Meu Deus, como assim? Não, mano. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, velho. Eu não vou desistir. Mano, mas eu fui muito rápido. Sério, eu fui muito rápido. Eu não quero desistir, mas eu fui muito rápido, mano. Outra vez. Eu não sei o que aconteceu, não, mano. Na moral. Bora, não! Essa parte eu peguei o jeito aqui, ó. Nossa, essa parte eu peguei muito jeito. Aí tem que clicar. Vai, mano. Pelo amor de Deus. Aí, ok. Aqui. Ai, foi, 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 foi. Ok, 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 ok. Dei, beleza. Foi. Aí, agora aqui. Teide aqui. Teide. Agora só vamos. Será que dá pra ir lá pra frente? Dá. Ok. 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 Laguei. Meu Deus. 31 segundos. Mano, não é possível. Acho que eu peguei muito a pouca argolinha. Não é possível. Não vai dar. B. Como assim 9 mil pontos pra rank S? O que que eu fiz de errado? Eu fui muito rápido. O que que eu tenho que fazer, mano? Eu tenho que ir mais lento. Como assim? Eu fui mais rápido agora e foi pior o meu score. Mano, eu acho que, sei lá, a gente tem que pegar bastante argolinha. Não é possível. Ah, mas a gente tem que ir rápido também. Então, eu não sei, véi. Ah, mano, eu perdi tudo. Laguei. Vai. Vamos pegar bastante argolinha, mas ir lento. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô curioso agora. Vamos ver. 170 argolinhas. Vai me dar 17 mil pontos. 25 mil. Peguei rank A. A gente tem que pegar argolinha mesmo. Ih, rápido. Vamos lá. Se liga, mano. Aqui na run perfeita. Go! A gente tem que vir aqui, ó. A gente tem que conseguir pegar essas argolinhas. Beleza? A gente vem aqui, ó. E tum. Nossa senhora. Eu não sei o que aconteceu ali, mano. Eu me desequilibrei. A gente pega essas 10 argolinhas aqui. Beleza? Daí vem aqui. Tem que pegar essas argolinhas aqui também. Tem que pegar o máximo que você conseguir. Aqui tem bastante argolinha também, ó. A gente vai rápido, mas pega todas. Beleza? Daí vem aqui, pega todas. Daí vem aqui, pega todas também. Daí vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí vem. Ok. Daí pega tudo aqui. Ah! Ok. Nossa, essas argolinhas são extremamente importantes aqui. Ok. Ah! Nossa, deu certo, né? Acredito. Não! Ok. Vamos pegar todas essas argolinhas. Eu acho que eu tô com mais argolinha do que antes. Na verdade eu tô com menos. Mas é porque eu acho que tem argolinha aqui. Vamos lá. Pega. Nossa. Nossa senhora. Calma. Ai, meu Deus do céu. Vai. Agora vai. Nossa, quase não consegui. Beleza. Tamo bem, tamo bem. Tamo com mais argolinha do que antes. Ok. Pega tudo isso daqui. Tei. Tei. E agora vamos lá. Vamos lá. Eu peguei 28 mil com isso daí. Consegui. Pelo amor de Deus. Rank S. Pelo amor de Deus, mano. O melhor jogador de Sonic do mundo. Ai, mano. Tomar até uma aguinha aqui. Bebam água. Bebam muita água. Enfim, mano. Mas é isso por esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Que tenha sido divertido aí para vocês. Novamente, mil desculpas pela desinformação ali que eu tinha do sorteio, cara. Mano, eu queria muito ter uma forma de retribuir para vocês, sabe? Eu não sei, cara. Aliás, o sorteio era uma forma de retribuir as vendas que a lojinha estava tendo. Então, putz, ter dado errado ali. Nossa, mano. Mano, sério. Nossa, que triste. Sério, ai. Mas, tá tudo bem. Tá tudo bem. Espero que esteja tudo bem para vocês. Infelizmente, a situação saiu do meu controle, tá? Mas, enfim, mano. É isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse minigamezinho. Muito lindo. Não parece Roblox. Só parece Roblox quando eu faço isso daqui, ó. E daí eu vejo ali. Roblox. Mas, tamo junto, mano. É nóis. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Falou, mano. Fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou.